E ainda falando sobre a polícia aqui de Três Lagoas, gente, a polícia civil inclusive conseguiu elucidar um crime aqui na cidade. Um homem foi preso, suspeito de ser responsável por uma série de ocorrências de furto a cabos de fios de telefonia. A prisão ocorreu durante uma operação sinal livre deflagrada nesta segunda-feira pela polícia civil. O delegado responsável pelo caso conversou com o repórter Israel Espíndola, que tem mais informações. É o resultado de uma operação que foi deflagrada pela terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. Sobre este assunto que eu converso agora com o delegado titular, Fernando Casati. Onde foi preso este homem de 31 anos? Hoje pela manhã nós desencadeamos uma operação de combate ao furto de fios. Esse rapaz foi preso no bairro Vila Verde, na residência, enquanto ele saía da residência. Nós surpreendemos ele ali com uma grande quantidade de fios, de fiação, um pouco no interior do veículo e um pouco ainda em sua casa. Estava até dormindo em cima do colchão, em cima dessa quantidade. Alguns fios descascados. Nós vivemos registrando já ao longo dos meses um aumento, uma crescente de furto de fios, de telefonia, que vem causando prejuízo ao município, as empresas de telefonia celulares também, e que causa um impacto até no fornecimento de sinais a cabo. E montamos aí uma força-tarefa para tentar inibir. E conseguimos aí lograr êxito em abordar esse rapaz, identificar ele como sendo o autor de uma série de fios. Bom, a partir de agora as diligências continuam, porque tem que ver chegar agora a receptadores. Com certeza. As diligências ele confessou, foi conduzido até a terceira delegacia, vai ser indiciado pelo furto, alguns boletins de ocorrência registrados de furto qualificado. E agora prosseguindo as investigações em relação aos receptadores. Ele confirmou, passou algumas informações que ainda correm em segredo de justiça aí, em relação aos pontos que ele teria fornecido, entregue esse material, e as investigações continuam para tentar responsabilizar os compradores. Agora esse material que foi recuperado, já foi entregue para os proprietários? Grande parte do material, são cabos grossos, ele já tinha descascado esses cabos e queimado. Então era o cobre, eles fazem a venda de cobre aos ferros velhos aí da cidade. E grande parte desse material já estava em cobre, já derretido. Mas foi mesmo assim entregue às empresas para descarte. Agora, delegado, gostaria que o senhor ressaltasse aí que receptação também é crime. Também é crime. Isso é uma prática que a gente tenta responsabilizar os receptadores, porque se não tivesse o comprador, não teria essa série de furtos que vêm ocorrendo. E a gente vai combater e continuar com as operações. Esse homem foi preso, já foi encaminhado para o presídio? Não, ele não chegou a ficar preso porque não estava em flagrante. As investigações aí nós abordamos, ele não estava em situação de flagrante, porque o último furto que ele tinha ocorrido, que ele havia cometido, foi no sábado de manhã. Então não estava em situação flagrancial. Mas ele foi indiciado e vai ser responsabilizado por isso. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Tá então, né, mais uma resposta da Polícia Civil, principalmente no combate aí a esses furtos dessas fiações. Volto aos estúdios.